O Procurador-Geral Augusto Aras agiu muito bem em barrar recursos advindos do acordo de colaboração da JBS com o Ministério Público Federal, feito alguns anos atrás. O caso é interessante por vários motivos, mas o principal deles é a exposição da proximidade do time da Lava Jato com a esquerda globalista. O acordo com a JBS envolveu o repasse de bilhões de reais para projetos sociais no âmbito da constituição de um sistema transparente de governança de investimento social, baseado nas melhores práticas nacionais e internacionais. A transparência internacional tocaria a iniciativa. Em outras palavras, se criaria um fundo que teria acesso a esses recursos bilionários e a transparência internacional ajudaria o Ministério Público Federal a direcionar essas verbas para ONGs que tivessem esse propósito de, em tese, combater a corrupção. A reputação da transparência internacional como ONG de combate à corrupção é muito boa, mas um olhar mais próximo demonstra como a agenda vai muito além da corrupção, encampando o globalismo, ideologia de gênero, o mentalismo, etc. Toda a agenda é esquerdista. Uma pesquisa sobre os seus principais financiadores é reveladora. Open Society, de George Soros, Luminati, do bilionário Pierre Omidyar, Fundação Ford e outros usuais financiadores de projetos esquerdistas pelo mundo, pois o procurador da Autodal e o time todo da Lava Jato é muito próximo à transparência internacional. Uma das principais estratégias de dominação esquerdista é exatamente a formação em massa de ONGs para a implementação da sua agenda pelo mundo, que funcionam como um verdadeiro Estado paralelo e acabam direcionando as políticas públicas, quando não desenvolvem as mesmas. Aqui temos mais um exemplo de como o mero combate à corrupção, seu entendimento da guerra política e cultural, pode acabar ajudando a esquerda e ajudar a manter ou até fazer crescer o Estado, ao invés de combater esse gigantismo estatal. Esse é o pecado original da Lava Jato, a crença em mecanismos de controle e na colocação de pessoas honestas no comando para acabar com a corrupção. Não! A solução é a diminuição do tamanho do Estado. Não há corrupção estatal sem dinheiro disponível para ser roubado. É por isso que a privatização de uma empresa como a Petrobras seria a solução para o fim da corrupção nessa empresa. De outra forma, seria necessária uma Lava Jato permanente. Por esse motivo, não houve escândalo de corrupção na Vale, por exemplo, desde que ela foi privatizada. Por isso que tem o pé atrás com a ambição política de integrantes da Lava Jato. Apesar dos serviços prestados ao país, eles têm uma mentalidade esquerdista e estatizante. E isso tem ficado cada vez mais claro. Quanto ao fundo que o Doutor Dallagnol criou com a grana da JBS e chamou seus amigos da Transparência Internacional para gerir, o Supremo corretamente já tinha definido pela ilegalidade do mesmo. Aras está certo em barrar esses recursos e direcioná-los ao Tesouro.